E aí? E aí, galera? Beleza? Deixa eu ver, tem uma galera conhecida, pelo menos. Deixa eu ver... Quem... Todo mundo é da Bahia aqui? Tem alguém que não é da Bahia? Todo mundo baiano. Ah, então massa, que fala a mesma língua, tá de boa. É, não podia, não precisa fazer... Enfim, tem... Eu gosto de conhecer mais, primeiro as pessoas que vão assistir, e até para fazer algo mais personalizado, até... Para não ter que falar termos técnicos, se não tiver muito design, ou se tiver mais programadores. Quem é designer aqui? Massa, então tem mais programadores, provavelmente. E outras áreas, né? Certo, eu conheci sobre vocês, pô. Foi estratégico, experiência. Você ligou? Eu me chamo Vinícius, trabalho com design há alguns anos. Sou formado em publicidade e propaganda, trabalhei em algumas agências de propaganda. E meu primeiro contato com design foi na faculdade, basicamente design gráfico, então direção de arte. Trabalhei mais com criação de peças, anúncios publicitários, etc. Eu não conhecia muito a área de tecnologia, apesar de sempre ter... Sempre fui apaixonado por tecnologia, mas ainda não conhecia que o design era tão amplo assim. Então, trabalhei também na Secretaria de Educação de Feira de Santana, na Assessoria de Comunicação, também como design gráfico. Então, não tive contato também com tecnologia. E a primeira vez que eu tive contato com design que abrangesse tecnologia, design de interação, design de interface, design de experiência, design thinking, foi num evento chamado Campus Mobile, que tem até um colega meu aqui que participou comigo. E o evento, ele premiava ideias inovadoras para aplicativos móveis ou web. A gente escreveu a ideia, submeteu, a ideia passou, passamos uma semana em São Paulo, na USP. E foi o meu primeiro contato com design específico para tecnologia. Então, eu não conhecia aquele mundo. Falei, porra, não sabia que eu poderia trabalhar com isso também. Aí, a partir disso, eu me dediquei mais a esse assunto. A gente ganhou o evento, o prêmio. O prêmio do evento foi uma viagem para o Vale do Silício. E, durante o evento, eu pude ver exemplos de como o design empaquetava essas grandes empresas do Vale do Silício. E, assim que a gente conseguiu ganhar o evento, eu pude ver, realmente, que as empresas lá vivem design, vivem cocriação. Lá são pessoas para pessoas. Então, a gente vê produtos que são feitos pela Intel e Amazon. Então, a relação de concorrente é diferente do que a gente tem aqui. Aqui já é mais uma briga de concorrência. Lá eles veem pontos que podem um contribuir com o outro. Tanto a iniciativa privada, que também se junta com a iniciativa pública, para formar profissionais. E esse foi o meu primeiro contato com tecnologia. E, a partir disso, eu comecei a curtir mais essa área. E aí, comecei a comprar livros, porque eu sou formado em publicidade e propaganda. Então, o máximo que eu tive foi um contato com publicidade. E aí, eu comprei alguns livros, YouTube, que todo mundo tem acesso, cursos. E o Dacit tem aqueles custos de 25 contos, aquelas promoções, eu comprei. E aí, eu comecei a ter mais experiência na área. Comecei a fazer alguns freelancers. E hoje, eu trabalho numa empresa chamada Edmobilize, que é uma empresa americana. Ela tem a sede em Miami, mas ele tem escritórios no Brasil todo, inclusive um em Feira de Santana. Então, a gente tem Feira de Santana, Bogotá, na Colômbia, Londres. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço no Brasil para uma empresa como essa. E, além disso, tem uma iniciativa chamada I Love My Jobs, que eu fui um dos fundadores. que é um coletivo criativo de profissionais de propaganda, que a gente se reúne para fazer discussões acerca do mercado, acerca de como melhorar o conteúdo das faculdades. E trazer conteúdo para as pessoas, ou seja, de pessoas para pessoas. O ponto do design é esse. A gente usa o design para levar a acessibilidade de conteúdo às pessoas. Então, o ponto principal é o que é design. Quando eu trabalhei com propaganda, eu tinha na cabeça que eu era design gráfico, eu já sabia. Design é design. E a gente tem uma premissa de que design é sempre algo estético, voltado. Quando a gente fala assim, design é o quê? Nossa, o design desse celular é bonito. Mas o design está mais na função do que na estética. Já está mais na forma do que na estética. E qual foi o primeiro projeto de design do mundo? Porque o design é algo que não existia e passou a existir. Ele foi criado. Um projeto de design, ele foi criado. Por algo, alguém, ele não existia e passou a existir. Então, qual é o primeiro projeto de design do mundo? Do universo? Foi o próprio universo. Porque ele não existia, passou a existir. E ele funciona, tem sua forma, tem sua estética. Então, ele foi um projeto de design. Consequentemente, o ser humano, ele é um projeto de design. E ele, intrinsecamente, ele é um designer. Qualquer um é designer. Todo mundo é designer, praticamente. Então, é aí que surge o design natural. Que é o design da natureza. A gente vê que a natureza, ela se adapta. Aqui a gente vê que ela tomou forma, como ela pôde, mas ela não deixou de sobreviver. A gente vê em vários aspectos. Então, a partir do design natural, surgiu o design artificial. Que é aquele que a gente cria, que o humano cria, que nós criamos. E isso surgiu desde quando? Da era pré-histórica. Então, nós somos essencialmente designers. Antes não existia nada. E aí foi se criando lanças que eles precisavam caçar. Como é que eu poderia caçar? Através da necessidade, a gente conseguiu formas de sobrevivência. Então, isso é design. Era algo que não existia, passou a existir através de uma necessidade. E não precisou fazer curso de design. É do ser humano. O que acontece é que, enquanto a gente cresce, a gente bloqueia isso. É como a criatividade. Todo mundo é criativo. E aí eu vou mostrar aqui que todo mundo é criativo. Por exemplo, o famoso Armeng. O que a gente fala melhor do Brasil são os brasileiros. Armeng. O que é o Armeng? Peguei a necessidade de algo. Então, o cara não tinha um culo. Botou um ventilador simples. Eu já fiz isso. Não amarrei, não. Mas parou de desligar. Ele estava desligando. Eu botei e parou. Aqui também. É um projeto de design. O cara teve a necessidade e, porra, pendurou na parede. Isso é que eu achei genial. Nunca pensei nisso. Ele pegou um cabide, botou no notebook. Porque, quando você vai digitar, você fica olhando assim, né? Aí digita, olha. Aí dá um toxicólogo. Isso aqui foi genial. Então, qual a diferença da mente de um cara desse para a mente de um cara que cria designs específicos de tecnologia, design gráfico? Essa aqui é massa. Meio burra, mas é massa. E aí eu coloquei essa frase porque ela meio que resume o que é o design. Design é onde a ciência e a arte se encontram em equilíbrio. Que é onde a gente tem a função, tem a forma e tem a criatividade. Que não é algo exato, né? A gente tem, ah, porque a ciência é exata e a arte é humana. Então, não tem correlação. Lógico que tem correlação. E aí a gente entra para o ponto específico. O que é design de experiência? E o que é design de interface? Tem muita gente que fala, ah, design de interface e design de experiência é a mesma coisa. É tanto que a gente vê essas vagas assim, ah, nós precisamos de UX e UI design. Mas são profissionais diferentes. E o ponto principal da palestra é o que, porra, é design de experiência? Eu tenho muitos amigos que são desenvolvedores, tem um monte aqui. E vários me perguntam, vai, o que é design de experiência, afinal? O que, porra, é design de experiência? Eu falo, porra, porque é Bahia, tá. Aqui é Bahia, já virou do vocabulário. Porra, é qualquer coisa. Então, o que era isso? E a gente não tem tanto conteúdo simples de se absorver sobre design de experiência. Tem sempre algo muito extenso, ou um livro muito específico. É tanto que no Brasil a gente tem poucos livros escritos sobre design de experiência, sobre design de interface. Então, ainda se tem isso. E o motivo dessa palestra era mais voltado para essas pessoas que não faziam noção do que é design de experiência. E que achavam que design de experiência é tela. Só tela. Caralho, vou contratar um designer aqui para fazer tela. Então, ele tem que ser design de experiência, design de interface, design gráfico, design de tudo. E não é bem assim. O design de experiência, como o nome diz, é experiência. É quando a gente cria uma experiência. E de onde é que a experiência surge? É quando a gente tem um produto ou um objeto, que você passa a ter contato com ele, e quando você usa, você se torna um usuário, consequentemente, você tem uma experiência. Então, se eu conversar com o Ricardo aqui, que eu já conheço, eu vou ter uma experiência com ele. Então, independente se for um produto, foi uma experiência. Eu estou tendo uma experiência como um palestrante hoje. Nunca palestrei na Campus Party. Essa é a primeira vez. É uma experiência nova para mim. Vocês estão tendo uma experiência como ouvintes, ela como organização. Cada um tem uma experiência diferente. E a questão é justamente essa. Como a gente pode pensar estrategicamente, porque o design é isso, ele é projetar, planejar. Então, como a gente pode projetar ou planejar uma experiência para que ela seja o máximo possível de perfeita, da perfeição. Como a gente pode ter uma experiência perfeita. E não se restringe apenas a produtos digitais. Pode ser uma experiência como essa, que a Campus Party é um produto, é um objeto, é algo que existe. Então, você está passando no shopping, passa ali na frente da Copenhague, aí tem aquele cheirinho de caputina. Você põe... Aí você quer entrar... Isso é uma experiência. E aquilo foi projetado. Aquele cheiro não sai porque é cheiroso. Não. É porque eles colocam para atrair. Isso é a experiência. E eu queria voltar essa experiência para a tecnologia, porque é a Campus Party, então a gente tem que falar de tecnologia. E aí a gente vem falar o que é User Interface, que está dentro do design de experiência. Porque quando você entra num site ou num produto digital, você tem uma experiência que vai interferir a internet, vai interferir a tecnologia, vai interferir o seu computador. Mas o usuário não tem noção disso. Então, ele precisa ter o máximo de experiência possível, de boa experiência possível, para que isso não interrompa o processo de uso daquele aplicativo. Então, aqui a gente vê que... O design de experiência usa da psicologia e da usabilidade, que é diferente de interface e interação. A gente usa a psicologia para motivar o usuário e da usabilidade da interação para diminuir os pontos de tensões. Então, para que eu use um aplicativo da mais simples forma possível. Que eu consiga entrar no Uber, pedir um Uber e o Uber chegar e eu vou para o Uber e vou para o meu destino final. Isso foi uma experiência que eu consegui. Então, a partir do momento que eu entro num aplicativo, que ele fica lá rodando, aquilo ali eu já fecho e entro em outro. Porque a gente tem inúmeros concorrentes hoje. Então, o design de interface é mais voltado para o visual. Ele é... Através do visual, a gente consegue explanar na experiência. Aqui a gente vê o círculo do design de experiência e o que nele tem. A gente vê que o visual design, que está aqui escrito, que é o design de interface, ele é só um ponto do design de experiência. Além disso, a gente ainda vai falar com arquitetura de informação, a gente vai falar com o design industrial. Tem o sound design, quando a gente liga o Mac, que toca aquela musiquinha, aquilo ali foi projetado para você ter uma sensação boa de que ligou um computador. Olha que sensacional. É o Windows, quando você liga, ele toca aquela musiquinha. Hã? Quando dá... Quando dá erro, que tem aquele... Você fica... Isso é uma experiência que você tem que... Isso daí já é interação. Que é quando o sistema interage com você e lhe avisa tudo o que está acontecendo. Porque você não sabe se deu erro e não tiver som, não tiver nenhum aviso. Como é que eu vou saber que deu erro? Eu cliquei e eu estou lá esperando e nada aconteceu. Como é que eu vou... Isso é a interação que tem. E aí já é design de interação. Eu vou falar sobre cada ponto desse, bem rapidamente, para deixar bem mais claro. Um case de sucesso que tem, que todo mundo fala de experiência, é a Amazon. Por causa de um botão, a Amazon percebeu que tinha 1% nas vendas por causa de 100 milissegundos. São 100 milissegundos. Ele falou, vou pesquisar isso aqui. Através de pesquisa, ele descobriu que muitos dos usuários desistiam da compra, porque quando ele chegava no processo final, que ele adicionou no carrinho, que ele ia comprar, ele tinha que fazer um cadastro. Naquele cadastro, se tomava tempo e ele desistia e ia para outro site. E aí ele experimentou botar, foi a primeira empresa a colocar a compra com um clique. E aí quando ele fez aquela compra com um clique, ele teve simplesmente 40% de aumento nas vendas. Por causa de um botão, um botão são 300 milhões de dólares, por causa de um botão. Então, a gente não está falando de qualquer coisa. A experiência do usuário é interessante. E, infelizmente, hoje a gente pensa na experiência do usuário depois. Depois que o projeto já está todo formado, que já está no mercado, que vem um monte de erro, um monte de gente reclamando. Ah, pô, vou contratar agora um design de experiência, um design de interface, para poder agora me ajudar nisso. E, na verdade, isso é desde o processo de início. Porque o design de experiência, ele está dentro do design de estratégia também. É desde a criação do aplicativo, como ele funciona, como ele deve funcionar. E a Amazon não para por aí. A Amazon, ela é expert em experiência. Isso foi um lançamento de 2015, se eu não me engano. Que são dash bottoms. Que eles colam em qualquer lugar da casa. Então, você pode colocar o Red Bull na geladeira, por exemplo. E, a partir de um clique, você já faz a compra e a Amazon já entrega instantaneamente. Então, se acabou, Doritos, você aperta, o cara compra, vê um drone, entrega. Por causa de um... Só um clique. Você dá um clique e comprou. E como o... Como o melhor do Brasil são os brasileiros, eu achei isso na internet. Eu falei, genial. Depois você compra, aí chega um pitú, o cara entrega na bicicleta. Mas é massa. Aqui é uma pesquisa da Gomes, que ela mostra que a gente pode perder 8% dos nossos usuários por causa de dois segundos. São dois segundos. Ele entrou lá no sistema, o cara de dois segundos, não conseguiu fazer o que ele queria fazer, ele fecha e vai para outro. Independente se ele vai ter um serviço, se é um produto, se é um blog, se é um blog. O cara entrou lá no seu blog para ver se o conteúdo demorou dois segundos e ele já sai. De dois a dez segundos, você pode perder 38% dos seus usuários. Então, isso é um número muito expressivo. Por causa de dez segundos, que às vezes a gente fala, ah, dez segundos é nada. O cara espera. Não, o cara não espera, porque a gente tem muito concorrente. Essa é uma pesquisa brasileira, feita pelas pequenas empresas e grandes negócios, que diz que 60% dos consumidores afirmam que ser bem atendido é mais importante do que preço ou qualidade dos produtos. Aí a gente fica, ah, não deve ser verdade, porque eu compro porque é mais barato. Todo mundo, ah, eu compro, mas isso aí está errado. Mas não. Você pode, inconscientemente, se você for mal atendido, você vai embora e compra na concorrente, para tirar onda ainda, que é na frente. Você sai, vai, aí compra, passa com a sacola assim, é bom dia. É inconsciente. A gente pensa que não. A gente quer o máximo de mais barato para poder economizar, mas não. A experiência é fundamental nisso. E aí eu queria mostrar algumas sub-áreas do design de experiência, que é aquilo que eu mostrei lá no começo, que é aquele circo com várias coisas. Até agora não chegou nenhum, a próxima. Pode ir. Ah, entendi. Pronto, a gente tem duas horas para ficar aqui. E aí eu vou mostrar as principais sub-áreas de UX. Se chegar o palestrante, a gente espera um pouquinho. A primeira delas é a arquitetura da informação. Eu vou só passar, dar uma pincelada, para não demorar muito tempo. Mas a arquitetura da informação é simplesmente catalogar, organizar ou distribuir um conteúdo num produto que ela fique de fácil acesso. O home é o quê? O home. Todo mundo sabe. Então, o contato. O que é que tem contato? Então, a gente usa a arquitetura de informação para tornar a informação de fácil acesso. Usabilidade. É quando a gente não tem pontos de tensões no aplicativo, no produto, no serviço. A gente consegue executar tudo o que a gente queria executar e tudo o que o produto prometeu executar com o máximo de facilidade possível, sem nenhuma dificuldade. Então, isso é usabilidade. O que é diferente de interação. Que a interação é justamente o feedback que o produto ou o serviço me dá através de uma solicitação minha. Então, eu fui pedir um Uber e aí eu cliquei em confirmar pedido e aí o aplicativo não fez nada. Aí eu clico de novo e nada acontece. O aplicativo está processando, mas ele não me disse que está processando. Então, para mim, deu erro. Aí eu vou, fecho. Aí depois eu vejo lá uma taxa de R$7, cancelou e eu não vi. Então, a interação é isso. É lhe dar feedbacks se aquilo está funcionando. Por exemplo, tem algo que é muito, muito, muito foda do Gmail, que é quando você coloca assim. Segue anexo. Aí você não coloca o anexo e clica em enviar. Aí ele fala, você não colocou o anexo, tem certeza que quer enviar. Então, ele sabe que você queria enviar um anexo. E o que custa você avisar ele? Então, ele poderia enviar e ia ter uma experiência ruim e poderia nem usar mais o Gmail. Então, a interação é isso. O design estratégico, e tudo isso está dentro do design de experiência. O design estratégico, ele vai desde o começo do produto, que é como se cria o produto, para quem se cria o produto, que é o porquês dos botões, o porquês das telas. Toda essa estratégia de design, ele é feito no começo. Então, tem a pesquisa com o usuário, que pode ser feita através de um teste de usabilidade, pode ser feita através de uma pesquisa de campo, pode ser feita através de uma pesquisa no IBGE, pode ser feita através de uma pesquisa de entrevista, você marca uma entrevista. Tudo isso é pesquisa com o usuário. E a gente tem umas ferramentas que a gente utiliza nessas sub-áreas, que é a jornada do usuário. O que é a jornada do usuário? A jornada do usuário é isso aqui. São todos os pontos que o usuário tem com a nossa marca, com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, desde a necessidade dele, tem aquela luzinha? Tem, né? Deixa eu ver. Não. Desde o principal ponto, desde o primeiro, tipo, que eu preciso do Uber de novo. Eu preciso de um Uber. Então, ele está aqui no começo. Como é que eu faço até chegar no meu destinatário? Até eu solicitar o Uber, até eu pegar o Uber e chegar na minha casa. Todos esses pontos, a gente observa cada um e isso nos dá insights para melhorar a experiência. Porque, por mais que aspectos externos não são culpa nossa, mas a gente tem que pensar nisso porque, de certa forma, prejudica a experiência. E prejudicando a experiência, prejudica o serviço, o produto, a marca, enfim. é o User Stories, que é a gente descobrir em que situação o usuário se encontra, o porquê ele precisa usar o meu serviço e o que ele espera do meu serviço, o que ele espera do meu produto. Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente consegue identificar insights que podem mudar o objetivo do serviço. Por causa de perguntas simples. Então, essas ferramentas, às vezes se usam todas, às vezes se usam uma, às vezes não se usam quase nenhuma, mas elas são essenciais para a gente descobrir insights para melhorar a experiência do usuário. As personas são uma delas. O que são as personas? São perfis fictícios através de pesquisa, que a gente faz. A gente faz uma pesquisa. Através daquela pesquisa, a gente traça, sei lá, dois, três, quatro perfis de possíveis usuários. E aí a gente coloca dados demográficos como idade, renda, escolaridade, cargo. E aí a gente faz um resumo de quais são os interesses dela, o que essas pessoas gostam. Gosta de assistir, gosta de praia, gosta... Tudo isso para a gente identificar o nosso possível usuário e entregar a ele o máximo de experiência fácil possível. A melhor experiência que a gente consiga entregar a ele, a gente consegue através dessas pessoas. Análise competitiva, que isso a gente faz não só no design, mas em empresas também. Nesse caso, a gente está lidando aqui com funcionalidades, que é uma análise de funcionalidades dos nossos concorrentes. O que é que o meu concorrente entrega, o que é que eu estou entregando e como eu posso melhorar para competir com os meus concorrentes. O brainstorming, que é geração de ideias, sem julgamentos. Faz uma reunião, fala qualquer merda e tudo aquilo é documentado, tudo aquilo é anotado. E a partir disso a gente pode depois fazer um funil daquelas ideias e tirar muitos insights disso também. Aqui é um cara no brainstorming. Massa, né? E sitemap, que é basicamente a arquitetura de informação, que lá a gente viu. Aqui é um sitemap, que é onde a gente organiza todos os pontos do nosso site. Aqui, no caso, é um site. Então a gente organiza em esquemas taxocônimos. E aqui tem storyboards, que a gente fala Pô, storyboards, eu não sei desenhar. Eu não desenhei isso aqui, não. Então não conseguiria, não precisa. Se você conseguir, qual é a função do storyboard? É que a gente simule com veracidade a experiência do usuário através de um desenho simples, só para a gente entender como é que ele tem um contato com aquele produto ou serviço. Porque às vezes a gente imagina, mas na imaginação a gente não tem físico registrado. Então não precisa fazer, por exemplo, um desenho desse, mas um boneco de palito resolve. Só para a gente saber qual é o processo que ele passa. Até para a gente identificar a jornada do usuário, a gente pode fazer storyboard. Aqui o teste de usabilidade, que a gente documenta um usuário em contato com o produto. E a partir disso a gente vê quais são os erros que ele tem, que ele sente, quais são as necessidades. Por que ele apertou num botão e não funcionou? Se aquilo gerou uma interrupção no fluxo, do seu sistema, então tem alguma coisa errada. Então isso daqui é para a gente validar. E às vezes a gente nem precisa, por exemplo, produzir um app. Por exemplo, a gente precisa programar um app para identificar erros. A gente faz um protótipo básico e grava a pessoa utilizando para ver a necessidade dela. E a partir daquilo ali a gente pode debruçar e se entregar aquele código até ele ficar perfeito. E a gente tem inúmeras ferramentas gratuitas que a gente pode fazer toda essa simulação de sistema. Análise de métricas, que é números, cliques, tempo de permanência daquela pessoa naquele serviço. Tudo isso gera insight. E às vezes a gente ignora. Então quantas vezes aquela pessoa clicou e não teve nenhuma interação. Todas essas métricas, todos esses dados, geram insights importantíssimos. Card Sortings, que é quando a gente seleciona possíveis usuários, através da persona a gente pode identificar os usuários e a partir disso convidar para uma entrevista, uma reunião e etc. e você coloca pequenas cartelas de papel mesmo com funcionalidades e conteúdo e pede a ela para organizar de alguma forma. Porque a partir daquilo ali a gente coloca a empatia da coisa. Porque a gente confunde às vezes simpatia com empatia. A gente acha o que fulano está sentindo, mas a gente não sabe, a gente não se coloca. A empatia é se colocar no lugar dele. Então através de uma ferramenta como essa a gente pode se colocar no lugar da pessoa. Então se ela organizar o conteúdo e as funcionalidades de uma forma simples, a gente sabe que aquilo ali vai funcionar mais para ela. Por mais que a gente não concorde, mas a gente não é o público-alvo daquele serviço. Skets, que é desenhos. O sketch nunca está pronto. É só quando a gente está em uma reunião com toda a equipe que precisa definir os esquemas, como é que vai ser. E a gente faz um pedaço de papel, com lápis mesmo. E para depois a gente passar por wireframes. Esse aqui no caso é até de um hackathon que a gente está participando. E nesse caso a gente só organiza as informações para através do time a gente debater. Será que a funcionalidade realmente é essa? Para não precisar, por exemplo, a gente perder o tempo de um diretor de arte que vai fazer a parte visual. No final a gente, mas está tudo errado. Faz de novo. O cara passou o dia fazendo. Então, o wireframe é para isso. Até para depois a gente fazer um protótipo. Que aí é um protótipo mais específico. Que no nosso caso, aqui é o wireframe. Depois que foi concordado da equipe, a gente fez já um protótipo mais perto do que seria o funcional. Que pode ter mudanças ao decorrer do projeto. E eu fiz um checklist. A gente tem quanto tempo? Cadê ela? Não está aqui. Eu selecionei aqui, através de um livro, eles fazem um checklist. Quais são as perguntas que eu posso fazer para identificar se o meu produto, o meu serviço, a minha marca, ela está dentro do design experiência. E aí são perguntas simples. Por exemplo, reduzir. Às vezes a gente acha, pô, um aplicativo bom é aquele que tem um monte de coisa. É o canivete suíço. Mas não. É possível que a gente retire alguns elementos. Aí tem uma pergunta. É possível retirar algum elemento da informação da tela e ainda assim permitir que o usuário consiga cumprir a tarefa sem problemas? Porque às vezes o usuário não quer aquele. O usuário quer o ponto principal. Que é o básico. Que é a necessidade dele. O resto é para incrementar. Então, aquilo não precisa estar na tela principal, por exemplo. Na tela principal tem que estar a funcionalidade principal do aplicativo. Revelar. Você estava revelando as informações progressivamente à medida que o usuário avança no fluxo. Que é a jornada do usuário dentro do aplicativo. Padronizar. O visual da tela está consistente e aí já é user interface. Existe um padrão. Todos os botões são iguais. Todas as cores são iguais. A marca tem uma identidade visual. Tem uma loja na minha cidade que tem assim, fechado e aberto. Aí o aberto está vermelho. Então, você vê de longe, está fechado. Está vermelho. Porque a gente tem um padrão cognitivo que já foi criado. Todos os aplicativos, quando vai fechar, é vermelho. Então, criou uma convenção disso. Simplificar. As informações estão sendo apresentadas de forma mais simples possível, em pequenas doses. Nunca bombardear o usuário com informação. Aos poucos, através do fluxo do sistema, ele vai se adaptando e você vai entregando aos poucos as informações. Priorizar. É possível esconder ou despriorizar visualmente algumas ações? Não é excluir, mas despriorizar para que ações primárias recebam mais importância? Será que o Uber hoje seria o Uber se lá não tivesse... Pedir carro, pedir moto, pedir táxi, pedir helicóptero, tudo na minha primeira tela, será que hoje ele seria o líder que ele é hoje? Testar, que é o teste de usabilidade. A usabilidade do sistema já foi testada com usuários reais? Está realmente solucionando o problema? Você testou antes? Aí você perde, sei lá, semanas produzindo um produto para depois que você vai colocar no mercado, volta todos... Você perdeu dinheiro, porque tempo é dinheiro, né? Analisar. O time está coletando e usando métricas da melhor forma possível, como o Google Analytics, por exemplo. Às vezes a gente ignora, mas isso é importante. Destacar qual a ação mais comum que o usuário busca quando interage com o seu produto. Essas ações têm mais destaque do que as outras. Então, tudo isso vai nos ajudar a ter uma experiência melhor. Depois, quem quiser entrar em contato comigo, eu não vou falar todas, porque tem mais uma página aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, eu posso mandar toda a checklist. E tem um livro também que eu vou botar no final que tem algumas dessas perguntas e tem outras também. Então, aqui, facilitar, os textos estão legíveis o suficiente. Tudo isso é testar o usuário o máximo possível. Aqui é uma sugestão de leitura. Essa palestra, basicamente, foi feita através desse livro, desses dois livros. Esse aqui é um dos únicos livros de design de experiência do Brasil. É de Fabrício Teixeira. Ele tem, inclusive, um blog que é muito acessado também. E tem o design thinking, que é mais para negócios, para empreendedorismo, para gerar ideias. Que é já o design estratégico, que também faz parte de design de experiência. E é isso. Valeu. Ah, tá. É, esqueci. Eu avisei que eu ia sortear uns brindes, né? Só tem dois, mas eu vou sortear aqui. São duas camisas. Pega aí. Eu só não sei como vou sortear. Vou jogar, eu acho, para cima. Vou jogar nos cantos. Aqui? Não. Aí você não. Você já tem uma. Olha lá, em cima. Olha lá, eu vou jogar um ali. Só não sei se eu chego lá. É. Quem fizer uma pergunta... Não, mas aí é muito... Não, essa daí não, pô. Não, mas aí... Aleatório. Eu vou jogar aleatório. Vou jogar um ali. Eu não vou olhar, porque senão... Aí. Agora tem... Não, aqui... Deixa eu ver. Porra. Não, você já... Porra. Vou jogar ali, porque eu já joguei aí, velho. Eu estou sem força. Eu estou sem força. Eu almocei pouco hoje. Eu vou ter que jogar lá, velho. Ok. Mas valeu. Era isso. Eu não tenho mais camisa. Se eu tivesse, eu jogava todas. Valeu. Valeu.